E aí galera, beleza? É a Fê Batista aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo da Freira E hoje, depois de muitos e muitos comentários, eu decidi que eu vou escapar dessa mulher E eu vou fazer de tudo pra gente fugir e deixar essa mulher apodrecendo nessa escola, galera Pra você que não sabe, a Freira é um jogo de terror pra celular Eu estou usando aqui o emulador BlueStacks, eu sei que tem vários outros emuladores, mas vamos lá Dia 1 e eu tenho que escapar dessa escola No último vídeo a gente já fez algumas coisas que já davam indícios da nossa escapatória E vocês completaram, opa, o meu raciocínio nos comentários, galera Então muito obrigado a todos os comentários do último vídeo, vocês me ajudaram bastante a pensar e bolar o perfeito plano de fuga E é o que eu vou tentar fazer agora, nesse vídeo Sai daqui, freirinha, minha querida, minha amiga Eu não quero ouvir de você Abre essa porta! Abre essa porta, ela tá vindo! Eu não consigo... Eu não consigo, tá trancado Tá trancado, tá trancado, tá trancado Ok, 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 o bom... Tá, essa porta bugou O bom é que ela não entrou no duto Senão a gente tava morto Mas tudo bem Abre isso Ok Ai, 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 ela vai vir, ela vai vir Ah, não, 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 esse duto tinha que tá... Tinha que tá funcionando esse duto Não, eu tô preso no duto, não Não, não Olha aí, galera Bug do game, hein? Bug do game, não foi culpa Beleza, galera Estamos aqui no dia 2 Não tem problema o jogo bugar, não tem problema A gente vai escapar mesmo assim Meu Deus, mas não pode bugar de novo não, viu, jogo? Porque olha só, viu? Basicamente, galera, a maior parte das coisas Que a gente tem que fazer é tudo no segundo andar Se a gente der sorte Todos os itens que vamos precisar Vai estar aqui no segundo andar, beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ligar a energia Pra isso, precisamos de um carro Então, calma Entra aqui, vamos lá, temos que ir à procura de carros Então, pode estar aqui Em qualquer lugar Opa, ó, o código do negócio Isso daqui serve pra gente abrir o armário Então, o que eu vou fazer? Eu vou tropar Calma, 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 mulher Calma, 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 tudo bem Então, fecha essa porta, eu vou descer Já vou abrir o armário que precisa Ok, 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 ok Calma, 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 calma O armário tá onde? Tá onde? Beleza, beleza, beleza Bom, isso é um dos passos que a gente precisa, né? Que é abrir o armário que tá trancado Que é esse aqui, beleza? E com isso a gente pega a tesoura Que serve pra gente quebrar a corda do mascote lá em cima Pra ele abaixar e a gente pegar o item dele, né? Ok, tá Acho que ela ainda tá lá em cima, né? Beleza, aqui tá bloqueado Beleza, freira, você tá aí em cima, né? Vem cá, vem cá, vem cá, minha querida Vem cá, minha querida Fecha essa porta Ok, fecha isso Fecha Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus O ruim quer muita porta pra abrir e fechar ao mesmo tempo Fecha, beleza, beleza, beleza Vambora, 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 vambora A gente tem que subir rapidão Beleza, vem, 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 vem Viu? Precisamos do cabo. Beleza. Vou dropar isso aqui. Ok. Beleza, 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 beleza. Precisamos do cabo. O cabo pode estar dentro de algum armário. Pode estar escondido em algum lugar. Não, um garfo. Ok. Tá, a colher. Beleza. Eu acho que ela tá vindo, né? Ó, a cabeça do bicho tá aqui. Ok. Ai, meu Deus. Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá aqui, gente. Ela tá aqui. Eu tô nervoso, galera, porque assim, esse jogo aqui já é meio complicado. Indo com uma freira atrás de você, deixa as coisas mais tensas ainda. Vou pegar já a cabeça dele. Tá, o cabo não tá pra cá, ou seja, pode estar em algum armário lá embaixo. Deixa eu tirar essas caixas aqui. Isso aqui é uma boa coisa pra gente usar pra escapar, né? Ok, 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 ok. Beleza, eu vou ter que verificar cada armáriozinho lá de baixo. Isso aqui eu já vou deixar aqui, né? Porque vai ser utilizado pra aquele bichão. Vamos descer. Ok. Tá, ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Beleza. Ótimo, uma crowbar. Beleza. Eu não sei pra que a crowbar serve, mas a gente vai testar é tudo, galera. A gente vai testar é tudo. Beleza. Livro. Ok. Nada. Nada. Beleza. As coisas normalmente ficam dentro desses armários, galera. A gente só precisa ter a sorte da coisa aparecer logo. Deixa eu tirar a porta. Beleza. Nada. Ok, eu preciso do cabo. Eu preciso do cabo. Ai! Que filha da mãe! Eu não sabia que ela tava aqui. Ok. Beleza, galera. Bora. Dia 3. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ainda não achei o cabinho safado. Vai descer? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Tá. Cabo. Nada. Cabo. Ai! Caraca! Por que que não fez barulho? Tem que fazer barulho, minha querida. Tem que fazer barulho. Não dá pra me pegar desprevenido, não. Não dá pra me pegar desprevenido, não. Isso daí não vale, não. Isso é contra as leis dos jogos de terror. Você tem que dar um sinal que tá vindo. Tem que dar um sinal que o bicho tá vindo. Não é assim, não. Não é assim que funciona, não. Não é assim, não. Caraca, meu coração quase parou, viu? Ok, 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 beleza. Deixa eu fechar essa porta. Pode estar aqui em algum lugar o cabo também, né? Beleza. Não. Fechei isso. Ok, nada aqui. Comida. Tá. Nada. O rádio. Beleza. Opa. Vamos esconder aqui, vamos esconder aqui. Porque o bicho tá perto, o bicho tá perto. Quando o bicho tá perto, a gente se esconde. Olha aí, ó. Olha só. Ah, freira safada. Sai daí, freirinha. Sai daí, freira. Você não vai pegar, não. Esse povo acha que me pega ainda mais de costas. É um povo safado. Ela e a Granny, o Grandpa, todos esses bichos de terror, é tudo safado. Quem quer pegar a gente no momento mais prevenido? Ok. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Tá, e nada do nosso querido amigo cabo. Tá, nada aqui. Eu vou ter que descer, galera. Eu vou ter que descer, porque não tá aqui o cabo. Eu vou ter que procurar ele. Tá pra me esconder aqui, tá. Beleza, 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 beleza. Tá, a cabeça do bicho a gente usa pra lá. A crowbar, eu ainda não sei pra que que funciona. Ai, ela viu, ela viu, ela viu, ela viu, ela viu. Corre, meu querido. Corre, meu querido. Corre, meu querido. Faz aqui. Fecha essa portinha. Ai, quase que eu caio no espeto. Beleza. Vamos pra aqui, vamos pra aqui. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Calma, fecha ali, fecha ali. Já que não vai dar tempo, a gente se esconde. Meu Deus. Eu ativei o rádio sem querer. Ai, meu Deus. Sai daqui, mulher. Sai daqui. Tá. Uma coisa que eu esqueci de dizer, galera, que vocês me falaram nos comentários, é que a chave mestra pra gente escapar da escola é a que tá no bolso dela, galera. Ótimo. Calma. Beleza, tinha bugado o meu jogo. Ai, é, 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 é. Vem, se esconde. Não, vem, não, vem, não, vem, não, vem, não, vem. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai daqui, mulher. Sai daqui, mulher. Sai daqui. Ufa, 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 ufa. Ok, ok, ok. Essa mulher não sai. Tá. Desça. Ai, derrubei coisa. Desça. Ela já desceu? Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Aqui dá pra se esconder também, né? Ok. Beleza, vamos dar uma olhadinha. Qualquer coisa eu atrai, ela saiu correndo, galera. Ok, eu vou descer, eu vou descer. Só espero que ela não esteja ali. Tá, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Opa. Eu não sei pra onde que ela... Ah, foi! Sai daqui, mulher. Não, você tem que fazer som. Se for me, se for me bater, me, me faz um somzinho. Só pra eu saber que você tá vindo. Ai, meu Deus. Não entra, não entra, não entra. Ok, tá. E aqui ainda continua travado, meu Deus. Que bom que ela não veio. Ok, vamos. Quietinho, 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 quietinho. Ai, não, 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 não. Agora eu tô preso dos dois lados. Não, não, não. Ah, não, ah, não. Eu tô preso aqui pra sempre. Opa. O quê? Tá, deu um bug do jogo. Olha lá, eu tô preso pra sempre. Não, galera. Não, não. Eu vou ter que resetar. Aqui. Freira, freira. Ah, não, gente. Eu tô preso pra sempre. Eu não consigo, ó. E os, e os, não vai. Galera, vou ter que resetar. Eu já venho, beleza? Beleza, galera. Voltei. Achei o cabo. Estava aqui nessas gavetas. E, gente, essa mulher aqui tá doida, viu? Ela não me pegou ainda nenhuma vez. Mas, beleza. Vamos aqui. Liga o cabo. E restauramos a energia. Agora abriu a nova seção do mapa, né? Que é aquela região... Peraí. Ela tá aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fecha isso. Fecha isso. Vem cá. Se esconde. Não, não. Não, mulher. Não, não, não. Aí é mentira, mulher. Você não vai me pegar, não. Você não vai me pegar, não. Sai. Saque esses dentes podres pra lá, viu? Saque esses dentes podres pra lá. Senão aqui, ó. Pou, pou. Que susto. Eu pensei que ela ia me matar. Eu pensei que ela ia me matar. Ok, deixa ela lá. Beleza. Deixa essa portinha aqui. Beleza. Não tem mais nenhuma gaveta pra gente abrir. Nada aqui pra gente pegar. Então, vamos em boeira. Vamos em boeira. Ok, calma. O que é isso que piscou? Tá, não. É só uma colher. Não preciso de colher. Beleza. Alguma coisa aqui atrás. Eu nunca sei se tem algo lá, mas enfim. Não, vou pegar. Ok. Algo pra cá. Tá, a porta ainda não abriu. Ah, é porque eu tenho que apertar o botão, né? Beleza, 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 beleza. Eu preciso apertar aquele botãozinho lá embaixo. Ela passou ali, né? Vocês viram, né? Quietinho, 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 quietinho. Bem rápido. Abri. Beleza. Abrindo o portão, agora nós temos acesso à segunda parte da escolha. Meu Deus, ela tá lá. Ela tá lá. Ela tá vindo, ela tá vindo. Calma. Olha ela vindo. Olha ela vindo. Ela sabe, ela sabe das coisas. Beleza. Eu já peguei a tesoura, já tá lá pra cima. Então é algo que a gente já pode fazer. É pegar a tesoura e levar pra lá. Ah, meu Deus, ela tá pra cá ainda. Ok, vem, 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 vem. Eu vou subir. Vou já cortar o negócio do mascote. Beleza. Aqui. Beleza. Vem aqui pra fora. Corta o negócio. Voltou. Beleza. Dropou. Ok, vamos ver se tem algo aqui dentro e... Ela tá aqui dentro, né? Ela tá ali, né? Calma. Tá, a cabeça tá aqui. Beleza. Alguma coisa que eu posso usar aqui? Tem algo aqui que eu posso usar? Não, não é só isso pra se esconder. Meu Deus, ela tá vindo. Ela tá vindo. Se esconde. Eu tô escutando o passo dela, galera. Eu tô escutando ela chegando pertinho. Ó. Viu? Não vem pra cá. Olha só. Não, 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 não. Ela vem olhando assim, ó. Aonde ele está? Aonde ele está? Cadê? Ela tá dançando na minha frente, galera. Que que é isso? Ela tem que me respeitar, minha filha. Ela tem que me respeitar. Eu vou escapar daqui, meu querido. Calma. Vamos, 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 vamos. Vamos, foco. Tá. Só tem que esperar um pouco, né? Porque ela vai ter que dar uma saídinha, né? E vocês sabem que a freira anda devagar. Ok. Cabeça. Bota aqui. Beleza. Um objeto já. O segundo tá lá embaixo. E o terceiro... Opa. Entra cá, entra cá, entra cá. Aproveita, aproveita, aproveita. O terceiro, galera, eu acho que a gente tem que usar a crowbar, não é? Se não, eu não tinha lido alguma coisa sobre isso que vocês falaram. E a crowbar tá aqui. Certo. Pega. Beleza, pegamos. Ótimo. Ela tá no segundo andar, beleza. Então eu vou aproveitar e vir aqui nessas salinhas. Porque é por aqui que a gente encontra... Tá, tá fechado. É aqui. Não. É aqui. É. É aqui, galera. É aqui, é aqui, é aqui, ó. Tirou isso. Tirou isso. Vamos. Beleza. Olha só, galera. Olha o mecanismo que a gente tem que fazer pra pegar aqui. E o que a gente pega... Bola de basquete? Não. É uma toalha branca. Abre aqui. Ah, não. Tá fechado, né? Beleza. Vamos ter que passar por aqui. Por quê, galera? Essa toalha branca é outro objeto pra gente botar no nosso demôniozão, né? Ai, meu Deus. Meu Deus, onde que eu vou me esconder? Como que eu vou me esconder nessa mulher? Não entra, não entra. Não entra, ok. Eu vou olhar. Eu vou olhar, galera. Porque se ela entrar no duto, aí o único jeito é... Por que que eu fui olhar? Por quê? Meu Deus, ela tá vindo mesmo. Ela tá vindo mesmo. Vem, 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 vem. Ih, se esconde. Meu Deus. Pode voltar, minha querida. Pode voltar. Volta pra sua terra. Volta pra sua terra. Vai. Não. Olha lá. Eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está. Olha onde ele está. Ela abriu a porta? Ela abriu a porta! Melhor pra gente. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ok. Abre aqui. Beleza. Muito obrigado, viu, senhora? Se esconde. Se esconde. Meu Deus. Meu Deus. Que coisa nervosa. Tá, vamos. Espera um pouquinho. Opa. Eu queria, sabe, abrir isso aqui, dar um chute na bunda dela e ir embora. Porque eu já pego a chave, né? Beleza. Eu tenho que esperar. O ruim é que não dá pra ficar muito tempo parado. Beleza. Dando uma olhada. Ok. Vambora, 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 vambora. Qualquer coisa a gente escapa. Qualquer coisa a gente escapa. Ok. Eu vou ter que ainda descer de novo pra pegar o negócio. Ok. Bem, 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 bem. Beleza. Chega aqui pra cima. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Bota aqui no nosso amigão. Ó, amigão. Pra você. Beleza? E ainda falta mais um objeto que é as asas, né? Beleza. Aqui, vem. Beleza, beleza, beleza. Eu espero que eu não venha até a gente. Ok. Tá bom, tá bom. Pode vir, mulher. Pode vir, mulher. Mas você vai perder agora, minha querida. Porque eu vou completar o bichão e você vai ficar igual uma besta. Vem, 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 vem. Cadê? Vem cá, mulher. Me segue aqui. Me segue aqui. Tá, tudo bem. Eu vou botar. Vai, eu vou botar primeiro. Que a gente completa o bicho, né? Que é o... Quem tanto ela ama. Ok. Foi botado. Ok. Tá. Parece com o demônio. Parece, parece, parece. Agora o que eu preciso fazer é chamar a atenção dela pra cá, né? O que a gente faz? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, mulher. Vem cá. Eu gosto tanto de você, mulher. Vem. Me segue aqui, vem. Beleza. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ok, agora chega pra cá. Beleza. Vem. Aqui, ó. Olha só quem tá aqui, te esperando. Desperando. Beleza, beleza, beleza. A freira está rezando. Eita. Ok. Olha só. Ela está invulnerável. E você vem aqui, pega a chave, que é a safe key. Aí eu pensei que era a chave mestra. Ok. A chave do cofre. Então a gente vem pra cá. Vem, 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 vem. Abre o cofre. E... Abre, abre. E... Chave mestra. Beleza. A chave mestra. Agora... Tudo bem, tudo bem. Meu Deus, a freira terminou de rezar. Ela tá vindo. Eu não sei se ela tá vindo atrás de mim, mas ela tava vindo. Ok. E... Vem pra porta e... Ativa. Escapamos. E sem ser pegos, galera. Olha só que incrível. Muito bom. E encerramos mais uma saga. Mas, galera, vou ensinar o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. E cuidado com a freira. Falou!